Se combatei, já sabe que Belém tá dominado, Basta pra todo lado, só não vale correr. Eu fui derrubar e não achei, A facuzão, quando vim correr, Abandonar até os aliados, Tá tudo dominado, e foi no comer. A vida é, a vida é, que Belém tem dono, E diz que a remossa é chapaquete. Eu fui derrubar e não achei, Abandonar o rojão, combatei nos duchas, E acender o meu leão, uma mão a bomba. Abandonar o rojão, combatei os al Murder, Os PTI menos que vai tomar E pode tomar no cu Derrota, filha da puta Chupa, pica e dá um cu É Preto Torrena com o sol Sou eu, Sou eu Sou eu, sou eu, motora sou eu Sou eu, sou eu. E a emoçada é o galerão, quando chega no saldo deixa os pirotas no chão Arrasa o marinho, é a sua cor, pado escutiu o que eu te falo E a emoçada não é brincadeira Chegou no chiqueirão, fazendo arrasteiro, e hoje eu indo com a traseira A emoçada é o arrasteiro, e hoje eu indo com a traseira E a emoçada não é brincadeira Chegou no chiqueirão, fazendo arrasteiro, e hoje eu indo com a traseira Jueira, 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 ele é pronto, jueira, e hoje eu indo com a traseira Jueira, jueira